Olha, aproveite e faça hoje mesmo, tome já a decisão de ser mais saudável, porque eu tenho certeza que assim você vai ser muito mais feliz. Só que pra gente fechar a sexta-feira, com nota mil aqui, falando de alimentação, agora a gente vai falar de atividade física, do Magic Círculo e Toning Ball. E eu recebo as meninas, a fisioterapeuta Flávia Matos, seja bem vinda, não, não é você, você é Flávia Matos? É Flávia Matos, fisioterapeuta? Então tá bom, certinho, deixa eu dar outro beijinho então. Beijo, tudo bom Flávia, seja bem vinda. E as meninas, porque eu não sabia exatamente, eu me confundo com os nomes, o pessoal sabe de casa. Elas são parecidas, não são? Quando chegam lá na maquiagem, a cedinha que a gente se cumprimenta, eu falo, meu Deus, mas elas são parecidas. Você é a? Patrícia. Patrícia e a Adriana, sejam bem vindas meninas. Antes da gente começar a nossa aula, Flávia queria te perguntar o seguinte, eu não conhecia essas bolinhas, esse outro aparelho eu até já conhecia que a gente mostrou no início, mas a gente vai mostrar ele mais uma vez, mas as bolinhas eu não conhecia. Qual é o objetivo dessa aula? O que a gente trabalha nessa aula? Tá, então com o Tony Ball a gente pode trabalhar tanto força muscular, quanto ganho de mobilidade em relação a mobilidade articular, né? E mobilidade em relação a amplitude de movimento, né? Ah, entendi. Então se a pessoa trabalha em relação a patologias, às vezes as pessoas fazem cirurgias e elas não conseguem, elas perdem mobilidade articular, perdem ganho de movimento de amplitude, né? Olha que bacana. A gente trabalha com movimentação de 360 graus em relação a ombro, em relação a coxa femoral, então é bem legal. A gente pensa bastante em saúde trabalhando com o Tony Ball. Pode ser uma aula tanto para prevenção, quanto para tratamento de algumas doenças ou de algum período de reabilitação do paciente. Isso, principalmente articular. Olha que legal. É bem legal porque a gente consegue trabalhar ombro, cotovelo, punho, que hoje em dia as pessoas trabalham sentadas, trabalham no computador o tempo todo e aí a gente consegue fazer um trabalho bem legal. Parece o Pilates ou não tem nada a ver? Exatamente, tem. Eu viajei, parece? Está dentro do Pilates, então a gente usa o Tony Ball, o círculo, o tempo todo dentro das aulas, assim, é super utilizado. A gente consegue fazer uma aula inteira só com o Tony Ball, só com o círculo, é super legal. Olha que bacana. E todo mundo pode fazer? Tem alguma contraindicação? Então, alguns alunos que vão com a hernia de disco, algum tipo de patologia, que são mais específicas, o fisioterapeuta tem que estar de olho, tem que estar prestando atenção, orientando, né? A gente vai realizar hoje alguns movimentos que, por exemplo, uma pessoa que tem a hernia de disco, ela não pode fazer. De jeito nenhum. De jeito nenhum, que é a flexão de tronco, né? Então, a aula pode ser feita com orientação. Com orientação. O que a gente vai mostrar hoje é bastante trabalho em relação à movimentação articular de ombro, cotovelo, punho, força de assoalho pélvico, que é super importante, porque a gente tem muita gente com incontinência urinária, hoje em dia as pessoas não sabem disso. Dá pra tratar dentro do Pilates. Que é fortalecer a região. Isso. Às vezes a gente consegue prevenir realmente uma cirurgia, trabalhando só com o Pilates no trabalho de assoalho pélvico mesmo. Olha que legal, porque é uma cirurgia até séria, né? Porque quando a bexiga cai, né? Isso acontece com muitas mulheres. Muitas. E cada vez mais cedo. E cada vez mais cedo? Olha. Falam, já ouvi até, depois da gestação, correm mais o risco. Então, até pra quem não teve filhos, é legal pra estimular essa região? Até pra futuramente ter um parto normal? Exatamente. A gente tem aulas de gestante que a gente trabalha bastante com essa contração de assoalho pélvico, porque a gente perde muito colágeno durante a gestação, né? E aí a chance de, na hora de ter o bebê, de ter rompimento de ligamento dessa região é grande. Então a gente ganha mobilidade articular pra bacia realmente conseguir abrir, a gente conseguir ter o parto normal. Então é legal. As grávidas podem fazer? Podem, podem fazer sim. Olha, meninas, achamos, então, uma atividade pras grávidas. Porque todo mundo que escreve, né, as gestantes que escrevem aqui no programa falam, poxa, Carol, encontra uma atividade pra gente poder fazer enquanto a gente tiver grávida. Olha que legal. Essas vocês podem fazer. Então vamos começar? Vamos lá. Fique à vontade, o espaço é de vocês. Vamos conhecer, então, o Touring Ball Magic Círculo. Fique à vontade, meninas, é com vocês. Então a gente vai começar trabalhando um pouquinho de movimentação de escápula. Tá? Então a gente vai posicionar as bolinhas na lateral do quadril. Inspira, prepara o movimento, apoia a palma da mão em cima da bolinha. Inspira, leva os ombros lá na orelha. Expira, encaixa as escápulas e leva a pontinha dos dedos lá no calcanhar. Inspira, expira, encaixa as escápulas. Pensa em crescimento do topo da cabeça pra longe. Pensa em abertura de ombros, afastando, ganhando mobilidade da região aqui de ombros, de caixa torácica. Inspira e expira. Encaixa os ombros e vamos subir no abdominal. Soltando o ar, faz a flexão do tronco, mantém a abertura de tronco. Inspira. Expira. Pensa em crescimento do tronco, queixo sempre na linha do peito. Solta o ar. E volta. Ai. Então vamos trazer as bolinhas nas mãos. Vamos trazer os braços na linha dos ombros. Vamos elevar as pernas lá em cima. Vamos rodar os joelhos pra fora. Vai manter o sacro sempre apoiado no chão. Os joelhos sempre rodados pra fora, pra gente ganhar a mobilidade da articulação do quadril. Vai soltar o ar. E vai trazer o tronco pra cima. Isso. E circula os braços. Inspira. Expira. Então nesse movimento, a gente tá ganhando bastante mobilidade. 360 graus de mobilidade de ombro. Tá trabalhando fortalecimento do abdômen. Rotação, mobilidade da cabeça do fêmur. Então trabalha a coxa femoral. Inverte os círculos. Inspira. Expira. Mantém sempre o abdômen ativado pra evitar que a gente contraia e tensione a região do pescoço. Solta o ar. Vamos manter os braços na linha do quadril. Vamos manter a isometria do braço agora. E aí vamos trabalhar com a perna. Mantenha os joelhos rodados pra fora. E aí a gente vai trabalhar a tesoura. Então expira, roda a perna e desce a perna na tesoura. Inspira. Inspira. Expira. Ativa o abdômen. Ativa toda a casa de força. Mantenha os joelhos sempre rodados pra gente sempre aumentar a mobilidade de quadril. E na próxima expiração, eu levo os dois braços juntinhos lá pra trás. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Lembrando aqui que uma pessoa que tem hérnia de disco não pode ficar muito tempo em flexão de tronco, porque a gente acaba empurrando a hérnia pra fora, tá? E agora vamos trabalhar com a tesoura dos braços. Expira. Inverte o movimento dos braços. Mantenha os ombros sempre bem longe das orelhas. Mantenha o crescimento da cabeça sempre indo em direção do teto. Roda os joelhos pra fora e trabalha o fortalecimento do quadríceps. E junta as duas pernas. E desce, descansa e relaxa. Ai. Então agora a gente vai começar um pouquinho com força de trabalho de fortalecimento muscular. De cotovelo e punho. Isso é super indicado pra quem tem síndrome do túnel do carpo, pra quem tem tendinite. E lembrando que a gente não deve apertar muito a ponta dos dedos na bolinha. A gente deve sempre segurar, encaixa a bolinha na palma da mão, mas não pressiona a bolinha com a ponta dos dedos, porque aí se tiver inflamado, vai inflamar um pouco mais. Então vamos lá, vamos manter as pernas a 90 graus, joelhos dobrados. E vamos elevar o tronco e vamos circular só o punho. Vamos ganhar força muscular no punho, circula o punho. E vamos dificultar o movimento, vamos elevar uma perna lá na frente. E a outra. Então aqui a gente trabalha com a mobilidade de punho, fortalecimento de punho, de extensores e flexores. Do antebraço, abdominal. E um pouco de coordenação. Inverte os círculos para o outro lado. Inverte os círculos para o outro lado. Expira. Se o aluno for bem avançado, a gente pode colocar uma caneleira no pé e ativar ainda mais a força muscular da perna. E agora vamos trabalhar com os braços em flexão. Então flexão do punho, expira, extensão. Inspira. Expira. Sempre lembrando mesmo que não pode pressionar os dedos na bolinha, porque senão vai inflamar mais ainda os extensores do braço. Expira. E relaxa. Aí. Então vamos deixar a bolinha de lado um pouquinho e vamos usar o círculo. Vamos colocar o círculo lá no meio da coxa. Vamos começar trabalhando um pouquinho de assoalho pélvico. Então, inspira pelo nariz. Vamos deixar os pés sempre na linha do quadril. Pressiona o círculo. Mantenha o sacro sempre posicionado e a coluna neutra. Não deixa a coluna encostar, chapala no chão. Então, expira, pressiona o círculo. Inspira, relaxa o círculo. Expira, pressiona. E sobe fazendo uma ponte, articulando a coluna. E volta inspirando. Então, nesse movimento, inspira, relaxa. Expira, pressiona o perinho. Inspira, relaxa. E volta, pressiona e eleva na ponte. A gente ganha bastante movimento articular nessa região. Expira, desce. Vamos colocar os círculos lá no tornozelo. Mantenha as mãos atrás da cabeça. Mantenha a pressão no círculo o tempo todo. Vamos manter os pés em flexão. Eleva o tronco. Expira, pressiona o círculo e empurra a perna lá na frente. Inspira, desce as pernas esticadas. Expira e sobe. Inspira, desce. Expira e sobe. Mantenha as pernas na diagonal e vamos para o hundred. Vamos colocar a palma da mão nas laterais do quadril. E vamos bombear. Expira, bombeia os braços. Mantenha sempre o alinhamento para não tensionar o pescoço nessa região. Relaxa. E vamos colocar o círculo por fora da perna. Vamos fazer tração agora. Vamos fazer tração nas pernas para sentir a lateral da perna também. Mantenha as mãos atrás da cabeça. Estica as duas pernas. E aí, inspira, desce. Expira e sobe. Inspira, mantém a tração máxima de tração no círculo. E volta. Mantenha as pernas na diagonal e vamos para o hundred. Bombeia na lateral. E relaxa. Muito bom. A gente fez só um pouquinho do que é o trabalho com o tonembol, com o círculo. Tem muito mais. Meninas, parabéns. Vocês são fortes. Elas fizeram sem parar. E a aula é assim, sem parar, é nesse ritmo. Então a gente fica concentrada o ano inteiro. A gente consegue trabalhar bastante equilíbrio, bastante concentração, consciência corporal. Isso é muito legal. Porque as pessoas não têm consciência corporal. Às vezes elas vão fazer uma atividade e elas acabam copiando o movimento, olhando no espelho. Então aqui a gente vai direcionando. Elas têm que ouvir o que a gente está falando e aí tentar desenvolver essa consciência mesmo. Então isso, para a vida fora do exercício, é muito legal. Porque muda a postura, muda a respiração, a calma na hora de respirar. Porque às vezes a gente está afoito, com pressa, que a gente vive nessa vida depressa. E a gente acaba respirando errado. Então eu acho que também é um momento para respirar direitinho. Um pouquinho de respiração ajuda muito. Ajuda em circulação, ajuda em relaxamento muscular. Ajuda bastante. Eu amei. Lilzinha, você que trouxe as meninas, parabéns. Muito legal. Olha, tenho certeza que você aí de casa gostou muito. E se você, como eu disse no início, está enjoada daquela musculação, eu acho que é uma grande opção. Não é? Substitui muito bem, porque vai trabalhar o corpo todo. E numa aula com um conjunto, com amigas. Homens também fazem? Fazem. A gente é bastante alunos homens. Olha que legal. Eu vou passar para vocês, então, o contato para quem quer ir lá, aproveitar, começar aí uma atividade física diferente. Que tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Até porque a gente viu aqui. Eu nunca tinha visto em uma aula que a gente exercitasse aí punhos. É, isso é legal. Isso é fantástico para quem trabalha com computador, sentado o dia todo. Olha que ideia bacana. O site é o www.ecopilates.com.br www.ecopilates.com.br E o telefone das meninas é 0-11-2359-3202 0-11-2359-3202 Muito obrigada. Foi ótimo. Arrasou, viu? Adorei suas explicações. Calminha. Já faça uma calma para a gente começar o dia assim, né? Tranquilo. Muito bom. Obrigada. Meninas, obrigada, viu? Voltem sempre. Parabéns. Pela força, pelo corpão. Parabéns. É isso aí. Até a próxima. Olha, é assim. Você Bonita é assim. A gente fecha aí a nossa sexta-feira, a nossa semana de comemoração de um ano de Você Bonita com muita alegria e com muito sabor, né? Então, vamos para o nosso suquinho? Pode rodar. Uhul! Muito bom! Está todo mundo animado aí hoje, meninos? Galdino está animado. Oba! Hoje é dia de comemoração do aniversário do Você Bonita. É, a gente vai comemorar. Eu, toda a equipe, a gente comemorou aqui no programa, mas hoje é a nossa comemoração. Vamos fazer aí algumas imagens. Quem sabe a gente consegue colocar aí no ar para você das nossas, né, boas risadas. A gente vai ter um momento de descontração que a gente merece. Hoje é sexta-feira. E o suco de hoje é um suco vitalizante. Hum, esse é novo. Nunca fizemos um suco vitalizante. Bom, a gente vai precisar de 150 ml de água. Então, a receitinha para vocês acompanharem comigo. Uma colher de chá de azeite de oliva no suco. Meio mamão papaya sem sementes. Uma fatia de tomate sem pele sem sementes. Eu adoro tomate. E meia cenoura pequena descascada. Ou seja, este é um suco salada. Mas aí é um mamão aí no meio. Vamos ver se a mistura é boa, né? Porque tem a parte aí da salada e a parte do mamão. E não posso esquecer de mandar um beijo para a Thaís, a Thaís Pereira, que vem sempre ao programa, a nutricionista, que colaborou com a gente toda essa semana com sucos deliciosos. Thaís, obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Volte sempre ao programa. Sabe que a gente gosta muito de você. O telefone da Thaís é o 2021-6148. 2021-6148. O site www.nutris.com.br. Então agora eu preciso de uma colher. Corre, Lilzinha. Não tem problema. Deixa eu ver o que dá para colocar sem a colher aqui. O azeite dá. Se o tomatinho tem um pouquinho, que senão vocês sabem, né? Eu vou fazer aí uma loucura. Ah, não. A cenourinha também vai dar. E o mamão também vai dar. Lilzinha, não precisa correr. Não, vai dar, vai dar, vai dar. E o mamão. Vai, mamão. Vai. Isso. Galdino, vamos fechar a semana com aquela música que eu amo? Sobe, sol. Pronto. Ah, essa música é muito boa, né? Ai, pode deixar tocar. Todo mundo quando... Olha, deixa eu contar para vocês. O pessoal que escreve quando o Galdino conhece a música e outras aí que a gente gosta, o pessoal me pergunta o nome da música. Eu já vou contar para vocês. Essa música se chama Super Bass. É, e é da Nick Minade. Acertei, Galdino? Acho que acertei, né? Faz um ok aí para mim, Galdino, depois para eu saber, tá bom? Hum, cheirinho tá bom? Ok, ok. Acertei, né, diretora? Acabou o programa. Gente, até segunda. Obrigada pelo carinho. Fica agora com o Manhã Gazeta. E vamos comemorar, né? Um ano de você bonita. Um beijo enorme. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.